Léo, tá top o áudio, tá top o vídeo, você que não me reclame mais, hein? Léo, tá top o áudio, tá top o vídeo, você que não me reclame mais, hein? Hum, tá dando trabalho gravar esse negócio pra ficar da hora. Fala, galera do canal aqui do Rick Tatu, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo? Já sabe, sempre o like aqui. E também, se chegou agora, caiu de paraquedas aqui, se inscreva no canal, o Rick tem conteúdo muito massa pra você que já tatua ou tá querendo tatuar ou é amante da tatuagem, tá? Então, eu também atendo esse público que também eu vejo que a galera tem se informado muito no canal do Rick, pessoas que procuram por uma tatuagem nova, etc. Então, são muito bem-vindos aqui, tá bom? Galera, quero te deixar também aqui uma dica legal, uma sugestão, pra dar uma moral aqui pro meu grande brother, Léo, que tem esse Instagram que tá aqui na barra de descrição. Ele é o responsável por essas vinhetas, por essas edições do vídeo do canal do Rick. Ele que tá fazendo essa coisa, esse trabalho tão legal aí pra gente. E é um baita de um artista, galera, um ilustrador, tatuador. Entra lá no Instagram dele e dá um like lá, ou seja, comece a seguir o cara que é muito legal as ideias que eles têm. Ele também tá fazendo alguns vídeos que eu estou acompanhando, tá? Tá dando algumas dicas bem legais lá. Tá bom? Então, tá dado o recado. Galera, essa é uma dica muito importante e valiosa, que se você souber aproveitar dela, vai abrir sua mente e vai melhorar muito a aplicação da sua tatuagem. Não apenas a aplicação do seu decalque. O que que é? Bom, como vocês sabem, eu tô usando agora a impressora, tá no vídeo anterior. Da impressora com a tinta Force Ink. Puta, num decalque legal. Mas, galera, de nada adianta vocês terem um estêncil legal, um decalque legal, vocês investirem, testar produtos pra tirar o decalque, no caso, o estêncil, na pele das pessoas, se você não souber preparar a pele da pessoa pra fazer a aplicação do decalque. Isso é muito importante, não só pra assepsia, mas também pra você ter uma boa aplicação, galera. E você vai entender o porquê. Eu vou deixar aqui, passando, enquanto eu vou explicando como é feito o processo que o Rick começou a fazer há algum tempo e tá dando muito certo, tá? Que é um processo muito simples, mas muito foda. Eu, antes de mais nada, sempre digo que uma pele tem que tá muito limpa. Ou seja, quando o cliente chega até o estúdio, normalmente ele transpirou, tem gordura, né? Não se sabe, né? Se o cara toma banho... Então, você limpa bem com água e sabão. Isso muito antes de você passar a gilete. Água e sabão. Limpa bastante, tá? Depois que fez água e sabão, eu vou e faço assepsia com álcool 70. Limpo bem, mas lava o cara de álcool. Limpo duas, três vezes. Passou, a hora que você viu que já tá bem... O que que acontece com esse álcool 70? Ele resseca a pele. Isso é muito ruim, né? Por quê? Porque a pele ressecada não é uma pele legal pra tatuar. Vocês sabem disso. Uma pele boa pra tatuar é uma pele hidratada, né? Então, pra compensar esse ressecamento do álcool 70, é onde vem o pulo do gato. Eu tô utilizando este produto, mas lembrando que antes deste produto, eu já estava utilizando outros, tá? Eu entrei em contato com o fornecedor, tá? Ele me enviou uma caixa desse produto aqui, pra que eu começasse a usar, que é um creme hidratante glicerinado que chama Nel Skin. É ele que eu tô usando agora, mas eu deixo bem claro, tá? Eu utilizava outros produtos, mas você utiliza o produto que você tiver aí, tá? Eu vou indicar esse nesse caso, esse vídeo, porque é o que eu estou usando e gostei muito. O cheiro é bom, a textura é boa, é excelente. Mas se você tiver aí, sei lá, o Nivea, ou sei lá, qualquer hidratante que tiver à sua disposição, vai dar no mesmo nesse sentido, tá? Porém, Rick tá usando esse aqui, que é o que eu tô usando diariamente aqui no estúdio. Como eu faço? Pra que que tem a ver o creme hidratante agora, Rick? Não tô entendendo. Eu não entendi o que ele falou. O creme hidratante, depois que você passou o álcool 70, eu venho e melo de hidratante a pele do cara ou dela, passo uma camada bem significativa, e aí eu venho com a gilete depilando o braço ou a perna, ou seja, aonde você estiver depilando, com o hidratante que acontece. Conforme você passa a gilete, galera, a pele abre, correto? O pelo sai, os poros abrem. Nisso, o hidratante entra em ação. A pele fica sedosa, fica macia, hidratada. Eu espero ainda mais alguns minutinhos pra pegar mais, pra secar bem. Aí eu venho e colo o decalque. Galera, o decalque fica fora. A pele hidratada pigmenta muito melhor, porque você tá pigmentando uma pele hidratada, ou seja, é bom pra pigmentação, é bom pra segurar o decalque e na assepsia, né? Porque você veio com sabão, onde tirou todas as gorduras, suor, sujeiras, enfim. Depois você vem com álcool 70, pra terminar de dar aquela esterilizada, de certa forma, né? Na pessoa, matando germes e bactérias, e depois você vem com a hidratação. E aí você depila os pelos com o hidratante. Galera, testem. Eu sugiro que vocês testem e venham aqui no canal do Rick e falem, Rick, eu testei e realmente dá certo. Então, galera, é uma coisa que parece boba, mas faz toda a diferença no momento que você está tatuando, tá? Testem e depois vem aqui comentar que eu quero um feedback de vocês pra saber o que vocês acharam e se deu certo, tá bom? Dica rápida do Rick, aqui das rapidinhas do Rick, tá bom? Forte abraço, galera! Valeu!